Eu sei, você sabe, já que a vida diz assim Que nada deste mundo levará você de mim Eu sei, você sabe, que a distância não existe Que todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Que todos os caminhos me caminham pra você Assim como o oceano, só é belo como o ar Assim como a canção, só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem, só acontece de chover Assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver, sem ter amor ou viver Não há você sem mim e eu não existo sem você